Olá, meus amores! Tudo bem? Bom, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai dar uma volta no livro de vocês, né? E vamos falar sobre os peixes e os anfíbios, tá bom? Na última aula, nós falamos sobre o quê? Sobre os répteis, não foi? Aí, volta um pouquinho as páginas e vamos ali para os peixes. E depois, durante essa aula, a gente também vai falar sobre os anfíbios, tá? Então, os peixes, esses animais lindos, esses animais aquáticos, né? De vida aquática, tanto de água doce e tanto também de água salgada, tá? Então, tanto de águas marinhas, né? No mar, quanto de rios. Então, os peixes, meus amores, eles nascem e se desenvolvem, né? Dos ovos, então, podem nos chamar de quê? Quando o animalzinho, ele desenvolve dentro de ovos, a gente vai chamar ele de quê? De ovíparos, certo? Entenderam? Lembraram, né? Ovíparos, põe ovos, vivíparos, desenvolve o quê? Na barriguinha da mamãe. E aqui, os peixes, eles põem ovos. Vocês estão vendo aqui, ó? Pronto. A família aqui, esse peixe é da família do Nemo, lembra? Do Nemo, procurando o Nemo. Então, tudo isso aqui são ovinhos e dentro desses ovinhos tem peixinhos, certo? Eles vão se desenvolver e quando estiverem formados, eles vão sair desses ovos. Eles são o quê? Ovíparos. E os peixes, eles fazem parte do grupo de quê? Dos vertebrados, isso mesmo. Eles possuem aquela estrutura da coluna vertebral, né? Que vai dar o movimento. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos vendo aquele pão dos ovinhos. E agora, vamos falar sobre a locomoção. O que é se locomover? É a gente se movimentar. Qual é a nossa forma de locomoção? Nós, seres humanos. A gente o quê? A gente anda, né? Utilizamos nossas perninhas para isso. E os peixes, a forma de locomoção deles é o quê? Nada. E quais são os membros que eles utilizam? Eles utilizam as nadadeiras ou as barbatanas. Podem ser chamadas dessas duas formas, tá? Aí, temos aqui, ó. A barbatana peitoral, a ventral, a anal, a caudal e a dorsal. Cada um tem uma função ali para o peixinho se locomover, certo? Então, a forma de locomoção deles é o quê? Nada. E agora, vamos ver a respiração. Nós respiramos, né? E aí, ó, temos o órgão dos pulmões, né? Que vai fazer esse processo para a gente. Os peixes, eles também, eles vão tirar da água o oxigênio. A gente tira o oxigênio do ar, não é verdade? Os peixes, se eles vivem na água, eles vão tirar o oxigênio na água. Até porque na água tem oxigênio, certo? Então, eles vão tirar esse oxigênio, vem pela boquinha deles. E aí, eles vão retirar esse oxigênio pelas brânquias ou guelras, né? Aqui, ó, lá dentro tem brânquias e guelras que vão fazer essa função de retirar esse oxigênio. E aí, eles vão sair por aqui, ó, pelas brânquias, essas fendinhas aqui. Então, quando vocês observarem um peixinho que tiver essas fendas, né? Parecendo que está ferido, isso aí são o quê? As brânquias, que é por onde a água vai sair, tá? Depois que ele vai, faz a respiração, que ele retira o oxigênio que ele precisa. E aí, a água sai por aqui, entra pela boca e sai pelas brânquias. E agora, vamos ver o corpinho deles. Como é a cobertura do corpo do peixinho, dos peixes, né? A gente tem o quê? A gente tem pele, né? E tem os pelinhos aqui, para a gente transpirar, né? E os peixes, ele tem a cobertura do corpo deles, é através das escamas. São escamas aqui, ó. São um pouquinho bem ásperos, né? Pronto. E existe também peixe, gente, que tem a cobertura do corpo bem lisa, tá bom? Tem uns com escamas e outros mais lisos. Aí, aqui nós temos uma variedade de tipo de cobertura de peixes, ó. Vocês estão vendo? Até que tem várias espécies, né? Tem escamas, outros são a pele lisa, né? E aqui nós temos vários modelos, várias espécies de peixes e de escamas. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de peixes, alguns de vocês se gostam, né? Eu gosto também. E temos alguns nomes aqui que a Pró colocou. A gente colocou a sardinha, que já comeu, o salmão e também a tilápia. E a gente vai falar algo interessante sobre a tilápia. Ó, esse peixinho aqui, tá? Vocês estão vendo aqui esse braço desse rapaz, desse paciente aqui, coberto de escamas? Eita, será que ele tá virando peixe, Pró? Não! Isso aqui foi descoberto que a escama da tilápia vai ajudar, ajuda, aliás, a melhorar, a tratar queimaduras de segundo e terceiro grau, certo? Então, é utilizado na medicina também para tratar queimaduras de segundo grau. Viram que interessante? Bom, e agora chegou a hora de falarmos sobre os anfíbios, né? Quando eu falo de anfíbios, eu já venho logo na minha ideia o quê? Os sapos, as rãs, pererecas, né? Bom, aqui as salamandras e vamos ver que os anfíbios, eles também fazem parte do grupo dos vertebrados, eles possuem coluna vertebral, tá bom? Então, vamos lá. O ciclo de vida deles. Eles passam por duas fases, tá? A primeira, ele tem uma vida aquática e depois ele passa para a segunda fase, a vida terrestre. Aqui a Pró colocou um exemplo para vocês, né? A mamãe põe os ovinhos, aí ele se desenvolve, ó. Aí esse tempo todinho ele tem a vida aquática. Depois que ele muda, se transforma, ele vai para a vida terrestre. Vamos lá aqui, ó. Ele muda como, Pró? Através de uma transformação do corpo, chamada de metamorfose. A metamorfose é quando acontece a transformação do corpo daquele animal. Acontece com as borboletas. As borboletas, elas antes de virarem borboletas, elas eram o quê? Lagartas, né? Aí elas passam por uma transformação chamada de metamorfose. E os sapinhos, né? Os anfíbios, eles passam por essa transformação. Olhem, eles desenvolvem no dentro de ovos, né? Eles passam a ser uma larvinha, ó. Quando sai é uma larvinha. E depois ele passa a ser um girino. Quando ele está assim, ele é chamado de girino, tá? Aí ele tem cauda, certo? Não tem patinhas ainda, certo? E, ó, aí vai se transformando até virar um sapo adulto, tá bom? E agora existe a forma de locomoção desses sapinhos, ou desses anfíbios, né? Até porque os anfíbios não só são sapos e rãs. Temos também o quê? Salamandra, cobra cega, tá bom? Que também é uma forma de anfíbio. A locomoção dos anfíbios pode ser, dependendo de cada um, vai mudar. Por meio de saltos, o meio que eles se movem, é, por meio de saltos. E quem são esses anfíbios que fazem os saltos? Sapos, rãs, pererecas, né? Se rastejando como uma espécie aqui de cobra-ceia, que é uma espécie de anfíbio. Caminhando, usando as quatro patas, que é no caso as salamandras, tá? Aí aqui a própria botou o exemplo da salamandra, do sapo e aqui da cobra-ceia, tá bom? E aqui nós temos mais exemplos, tá? De anfíbios, a salamandra, novamente, sapo e rã, ok? Bom, a gente falou lá atrás dos textos sobre a respiração deles, né? Bom, a respiração dos anfíbios, quando eles estão ainda em forma de girino, lembra que dá pra falar agora de girino? Que é quando eles estão ainda lá na vida aquática, pronto. Quando eles estão daquele jeitinho ali de larva, de girino, eles fazem a respiração por meio das brânquias, isso mesmo. Eles têm brânquias quando eles estão naquela fase. E depois, né, então, e depois, quando ele passa pra fase adulta, quando tá aqui, ele já vai ter a respiração pulmonar. Quando eu falo pra respiração pulmonar, eu estou lembrando de quê? Dos pulmões. Então, eles têm a respiração pulmonar, respiram pelos pulmões, e também tem outro tipo de respiração, que é a cutânea. Cutânea, isso mesmo, cutânea é quando eles respiram pela pele, tá? Então, a pele também faz esse tipo de respiração para os anfíbios, tá, meus amores? Então, é isso. Hoje, falamos sobre dois grupos dos vertebrados, que foram os peixes e os anfíbios, tá bom? Até a próxima aula, que será a correção. Beijos!